Nesta apresentação, vamos mostrar alguns detalhes da embarcação exemplo Double Ended Ferry. São apenas esboços iniciais, com ideias muito simples, fáceis de baixo custo, com arranjo e estrutura clean, sempre pensando em equipamentos tipo plug-in, fáceis de desmontar, de montar e com previsão de toda a manutenção interna, melhor e mais econômica, levando a bordo somente o necessário, sem ficar transportando peso inútil. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barilefatmeio.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa a embarcação exemplo sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não copie, não critique, desenvolva seu próprio projeto. Meus agradecimentos aos engenheiros, Volpini da CCR, do Davi da Schottel e do Jairo da WEG, pelas informações fornecidas e que me ajudaram muito na concepção deste projeto. Estamos tratando de uma embarcação para 2.000 passageiros com velocidade entre 11 a 12 nós, speed length ratio em torno de 0.75 a 0.82, valor bem abaixo da barreira de velocidade que é 1.34, para embarcações de deslocamento. Travesseia com menos de uma hora de duração para operar em águas abrigadas tipo área 2. Trata-se de áreas parcialmente abrigadas onde eventualmente sejam observadas ondas com alturas significativas e ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego das embarcações. Atendendo a norma 02, a que a ação bruta prevista para essa embarcação é maior do que 500 e o número de tripulantes previsto é em torno de 10 pessoas, 10 tripulantes. Por que Double Ended Ferry? Porque reduz o tempo de travessia, reduzindo o tempo de manobra. Reduz os riscos de abalvamento entre embarcações, saindo e chegando, próximo ao pier de embarque e desembarque. Por que monocasco de deslocamento? Para baixas velocidades com speed length ratio bem menor que 1.34, A resistência de fricção é predominante e esta depende basicamente da área molhada. O monocasco apresenta menor área molhada que o catamarã ou trimarã e leva a menor potência de propulsão. Também é uma embarcação de menor custo. Estabilidade e conforto. Os monocascos apresentam boa estabilidade e conforto para os passageiros. Por que forma quinada e casco tipo balsa? Por se tratar de uma forma construtiva mais fácil e o necessário e suficiente para uma travessia em águas abrigadas com baixa velocidade. Serão instalados quatro propulsores do tipo azimutal. Houve necessidade de acrescentar olhos de boi para fixação dos propulsores de forma a posicionar os hélice o mais baixo possível para o baixo calado da embarcação. E foi adicionada rabeta para dar maior direcionabilidade a embarcação. Os propulsores serão do tipo twin propeller de alta eficiência apropriados para pequenos diâmetros de hélices. O próprio azimutal já vem com o redutor de fábrica e é acionado, no nosso caso, por um motor elétrico. Serão dispostos quatro grupos geradores, um em cada extremidade da embarcação. Cada gerador será responsável para suprir energia para cada propulsor e para todos os sistemas de um quarto da embarcação. A ventilação desses grupos geradores será do tipo natural. A casa de comando é única e posicionada bem acima do convés superior, dando ampla visibilidade ao comandante. É importante notar que a embarcação terá câmeras instaladas em vários pontos estratégicos e com redundância. Os acessos laterais terão recesso para aumentar o ângulo de inundação da superestrutura interna. Há previsão de um floating floor para passagem de cabos, que essencialmente serão apenas para comando e supervisão. Cadeiras para o comandante e primeiro oficial, exatamente como numa aeronave, piloto e copiloto. Elas serão giratórias para permitir o giro de 180 graus no retorno da embarcação. Escada tipo caracol para acesso da casa de comando. Só para ter uma ideia do arranjo interno do Airbus A380-800. Um ótimo projeto. Um conjunto de cadeiras em cada lateral. Um conjunto de cadeiras no centro. Um corredor em cada bordo entre os conjuntos de cadeira. Ele mede 72 metros de comprimento. O número de passageiros sentados é de 853. O passo de assentos é de 813 milímetros, aproximadamente. Tem saídas de emergência por um bordo. São cinco saídas de emergência. E pelo outro bordo. dois WCs na parte traseira. Um WC na parte da frente. Quatro WCs no centro do avião. E um WC para paraplégicos e não paraplégicos. Homem e mulher. Notar que quando o protótipo da aeronave fica pronto. Ele é lotado com pessoas e é testado quanto ao tempo de fuga. E esse tempo deve ficar dentro de um valor máximo requerido por normas. No convés principal serão instalados quatro WCs para paraplégicos. Um em cada extremidade. E no convés superior nós teremos dois banheiros. Masculino e feminino. Em cada extremidade do salão de passageiros. Temos as saídas e acessos no convés principal pelas laterais. Pela proa e pela pompa. E no convés superior nós temos as saídas e acessos pelas escadas. Situadas a meia-anal, na proa e na pompa. Rotas de fuga do convés principal e convés superior. No convés principal nós temos 476 passageiros sentados. Quatro disponibilidades para passageiros paraplégicos quando o mínimo é dois. Passageiros obesos nós temos quatro disponibilidades quando o mínimo é um. Passageiros com deficiência disponibilidade para oito quando o mínimo é quatro. E número máximo de passageiros em pé é 547. Considerando quatro passageiros por metro quadrado. E nós vamos considerar só 508 passageiros. Para termos no máximo mil passageiros para o convés principal. O pé direito mínimo, a altura do piso ou teto deve ser de 1,90 metros. No nosso caso nós temos 1,90 metros na região de assentos. E 2,10 metros na região de passageiros em pé. Portanto, ok. Embarcações com aplicação bruta maior do que 50 e corredores com mais de 7 metros. Devem possuir pelo menos duas vias de acesso e escape. Ok, nós temos duas vias. Corredores com L com comprimento de corredor menor que 10 metros. Devem ter uma largura mínima de 650 milímetros. Se o corredor tiver mais do que 10 metros. A largura mínima deverá ser 650 mais 50 vezes L menos 10 dividido por 2. mas também não precisa ser maior do que 800 milímetros. No nosso caso nós temos 20 metros. O que vai nos dar um mínimo entre 900 e 800. No caso adotaríamos 800. A nossa embarcação tem um corredor com 2 metros de largura. Portanto, está ok. A largura mínima dos corredores internos do salão de passageiros deve ser de 800 milímetros para 20 filas. Acima de 20 filas, a largura deve ser calculada por essa fórmula. No nosso caso nós só temos 18 filas. Logo estamos abaixo. Poderia adotar 800 milímetros. Mas no nosso caso nós temos 2 metros de largura de corredor. Logo está ok. O número máximo de cadeiras entre corredores, se for 8, é um corredor em cada lado. O número máximo de cadeiras com um corredor de um único lado é 4 e é o que nós temos no nosso arranjo. Ok. Se houver mais de 20 filas de cadeira e corredor em ambos os lados, deve haver um corredor de mesma largura ligando os corredores. Não aplicável. Nós temos 18 filas, né? Ok. Todos os corredores com livre acesso às saídas do compartimento. Ok. Saída por vante, saída por ré e saída por meia anão. A largura mínima do vão de acesso ao compartimento deverá ser maior ou igual a largura do corredor de acesso à abertura. A largura do acesso igual a largura do corredor. Veja, eu tenho 2 metros nas portas de vante, 2 metros nas portas do corredor da lateral. Não há problema com isso, ok? Ok. As portas de acesso e escape deverão ser posicionadas de forma que uma pessoa não necessite se deslocar mais de 13 metros em linha reta. Eu tenho no máximo 10 metros de deslocamento de um passageiro. Ok. O salão de passageiros deverá possuir pelo menos duas portas de acesso opostas. Ok. Cada cadeira deverá apresentar uma largura mínima de 50 cm e cada assento com o passageiro deve ocupar no mínimo 0,45 metros quadrados. No nosso caso, o passo de cadeiras é 0,9 metros. E a largura do assento é 0,50. Logo, o espaço ocupado por um passageiro é de 0,45 metros. Então, está ok isso também. Só poderão ser transportados passageiros em pé para travessia com menos de uma hora de duração. Travessia com menos de uma hora de duração no nosso caso. Ok. A área mínima requerida para transporte de passageiros em pé é de 4 passageiros por metro quadrado. Nessas áreas não podem ser consideradas as áreas de escadas. no nosso caso, nós temos o corredor 2 metros vezes 15,3 metros de corredor de comprimento em um quarto da embarcação. Também temos a área na frente da escada de 2 metros de largura por 1,80 metros de comprimento. Logo, fazendo as contas, chegamos em 136,8 metros quadrados e chegamos ao número de passageiros em pé de 547. Notar que avante do assento do paraplégico ou da posição do paraplégico e do sanitário do paraplégico, nós não permitimos passageiros, justamente para facilitar a ida do paraplégico ao sanitário. Portanto, norma atendida. A altura mínima pé direito das unidades sanitárias é 1,8 metros. No nosso caso, vai ser atendido para a condição de pessoas em pé. WC para cadeirante. As embarcações com sanitários devem dispor de, no mínimo, um sanitário acessível localizado no congresso destinado aos passageiros com deficiência ou com mobilidade reduzida. Estão sendo disponibilizados 4 sanitários para cadeirantes não exclusivo. As dimensões são apresentadas acima. E as dimensões mínimas, conforme norma, estão na figura lábio. O OK será atendido. Deve haver, no mínimo, duas áreas reservadas e identificadas para passageiros em cadeiras de rodas. Modo de referência, 80 cm por 1,20 m. Possibilitando a ancoragem da cadeira de rodas, preferencialmente no sentido longitudinal da embarcação. Estão sendo disponibilizados 4 áreas para cadeira de rodas. Devem ser disponibilizados 4 assentos preferenciais destinados às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Preferencialmente situados na fileira do corredor e próximos ao acesso de embarque e desembarque. Estão sendo disponibilizados 8 áreas para assentos preferenciais. Está sendo atendido. Deve ser disponibilizado pelo menos um assento preferencial para pessoas obesas com largura igual a 2 assentos. Está sendo disponibilizado 4 áreas para pessoas obesas. O OK será atendido. Os assentos da embarcação reservados aos passageiros com deficiência ou com mobilidade reduzida devem apresentar apoio de braços retráteis, de modo a facilitar a transferência da pessoa da cadeira de rodas para o assento. Vai ser atendido. Vai ser atendido. As embarcações com sanitários devem dispor de no mínimo um sanitário acessível localizado no convés destinado aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida. Ok, vai ser atendido. No convés superior nós temos o número máximo de passageiros sentados de 496 e passageiros em pé no máximo 755 considerando 4 passageiros por metro quadrado. Nós vamos admitir somente 504 passageiros em pé para totalizarmos mil passageiros no convés superior. Da mesma forma que fizemos no convés principal, o pé direito mínimo de 1,90 vai ser atendido. Duas vias de escape também vai ser atendido e os corredores de largura mínima com 2 metros também vai ser atendido. O número mínimo de vasos sanitários com lavatório para tripulantes é de número de tripulantes dividido por 8. E para embarcações com arqueação bruta maior de 500, os aparelhos sanitários da tripulação devem ser separados do sanitário dos passageiros. No nosso caso, nós deveríamos ter no mínimo 10 tripulantes dividido por 8, que daria 2 sanitários. E nós temos 2 sanitários logo abaixo da casa de comando. Ok, vai ser atendido. Número mínimo de vasos sanitários com lavatórios para passageiros para travessia com menos de uma hora de duração e banheiros nos terminais é dado pela fórmula número de passageiros dividido por 300. Deveria ser então 2.000 dividido por 300, 7 sanitários. No nosso caso, nós temos 8 sanitários no convés superior e 4 sanitários no convés principal, o que nos dá um total de 12 sanitários com lavatório na embarcação. Ok, vai ser atendido. Largura mínima dos corredores vai ser atendida a 2 metros. Ok. Número máximo de cadeiras entre corredores também vai ser atendido. Ok. Se houver mais de 20 filas de cadeiras e corredor em ambos os lados, deve haver um corredor de mesma largura ligando os corredores. Ok. Também vai ser atendido todos os corredores com livre acesso às saídas do compartimento. Ok. Temos escada avante, escada meanal. A de vante leva direto ao convés principal e para fora da embarcação. E a meanal leva para a saída lateral, que também dá para o pie. Ok. Largura mínima do vão de acesso, igual a largura do corredor de acesso à abertura. Ok. Vai ser atendido. As portas de escape e acesso deverão ser postadas de forma que uma pessoa não necessite se deslocar mais de 13 metros em linha reta. Ok. Também vai ser atendido. O salão de passageiros deverá possuir pelo menos duas portas de acesso opostas. Ok. Eu tenho acesso avante, a ré e nas duas laterais. Vai ser atendido. Cada cadeira deverá apresentar uma largura de 50 centímetros e cada assento com passageiro deve ocupar no mínimo 0,45 metros quadrados. Ok. Vai ser atendido. Só poderão ser transportados passageiros em pé para atravessar com menos de uma hora de duração. Ok. Vai ser atendido. A área mínima para passageiros em pé de 4 passageiros por metro quadrado. Não podem ser consideradas escadas. Vai ser atendido. Estamos com um número bem superior ao que vamos colocar no projeto. E a altura mínima das unidades sanitárias é 1,8 metros. Nós vamos atender para regiões de passageiros em pé no sanitário. O acesso à unidade sanitária deverá ser efetuado através de voo mínimo de 1,80 por ponto 55. A abertura inferior na porta é no máximo de 0,3 metros e no mínimo de 0,1 metros. Ok. Será atendido. Dimensões mínimas de uma unidade sanitária individual, largura e profundidade mínima conforme croquis a lado. Vamos estar com valores bem acima dos valores mínimos. Ok. As cadeiras e unidades de 4 lugares serão padronizadas e com sistema de fixação do tipo plug-in, similar ao avião, fácil de instalar, retirar e mudar de passo. As forrações também serão do tipo de encaixe, facilmente removíveis e de material leve. Instalações elétricas, ventilação, exaustão, ar-condicionado, tubulações em geral e outros sistemas ficarão compreendidos entre a forração e a estrutura da embarcação. Os pisos, se necessário, serão de placas do tipo sanduíche, leves e facilmente removíveis. Deixamos aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Estamos terminando mais uma apresentação de Embarcações Essas Máquinas Maravilhosas. Se você gostou, indique a seus amigos e inscreva-se no canal, o canal da Engenharia Naval. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.